Música Eu creio que, além de ser convincente, o mais importante são os três pontos, né? Tenho certeza que se a gente tivesse acontecido um resultado ou um empate ou uma derrota para a gente sair daqui para pegar o Santos lá na Vila, acho que todo mundo ia mais preocupado, mas a vitória, os três pontos, dá uns dois dias para trabalhar mais tranquilo, sem peso nas costas, sem muita cobrança e vamos tranquilo lá para enfrentar o Santos. Um adversário difícil, mas todo adversário difícil tem seus pontos vulneráveis, vamos procurar fazer da melhor forma possível. Se Deus quiser, a gente sair de lá também com resultado positivo. O Santos também não vem bem na competição, não é aquele Santos que atropelava todo mundo, que o Santos na Vila era imbatível, recentemente foi derrotado pela própria ferroviária lá, ou seja, é possível sim, é possível encarar essa 11 contra 11, são profissionais que estão aqui, profissionais que estão do lado de lá também e nessa hora dentro de campo tudo se iguala. Você como marcador aí, as ausências possíveis, por exemplo, de Lucas Lima, jogadores importantes do Santos, você acha que facilita o seu trabalho ou você acha que quem entrar também vai querer mostrar? Não, eu penso que o Santos, o Santos é o Santos, seja o Lucas Lima, ou sim o Lucas Lima, eu tenho certeza que o plantel de lá é um plantel também bem capacitado, seja qual for, suprir qual for a ausência de qualquer atleta lá, e queira ou não queira, a prioridade de vencer é deles, não só porque está em casa, mas também pelo nome Santos, que hoje em dia no cenário brasileiro e mundial também, é uma equipe muito forte, mas creio eu que seja qual for a opção do treinador deles lá, para suprir a ausência do Lucas Lima, eu tenho certeza que vai ser alguém bem difícil também para ser marcado. Um outro detalhe também, o Botafogo enfrentou o Aldax, que é uma equipe que tem um estilo de jogo um pouco diferente dos demais, onde o Botafogo foi paciente, onde o Botafogo foi consistente naquilo que foi planejado, o Botafogo, vocês não alteraram o planejamento, se mantiveram, mesmo quando o resultado era zero, mesmo depois que tomou o primeiro gol, dos dois a um, o Botafogo se manteve dentro da sua filosofia, só que lá é diferente, o Santos deixa de jogar, você acha que o Botafogo tem que se abdicar dessa postura de espera, e passar a tomar a iniciativa do jogo, ou você acha que lá, como o Santos deixa de jogar, o Botafogo tem que realmente partir para cima e buscar o resultado? Não, eu, cada equipe, cada equipe tem sua forma, tem sua filosofia, até a gente mesmo para enfrentar o Aldax, e se você lembrar do jogo contra a ponte ou contra o Novo Horizontino, já foi um aspecto totalmente diferente, cabe a nós só assimilar o que o professor Márcio vai passar para a gente ali, para a gente estar adaptando da melhor forma possível para a gente enfrentar o Santos de igual para igual, temos que focar bem aí, estudar os pontos fortes, para a gente não ser surpreendido, e os pontos fracos para a gente poder surpreender o Santos também. Marcão, depois do jogo de ontem, uma pressão muito grande em cima de vocês aí pelo resultado, o Botafogo precisava realmente de um resultado convincente para a comissão técnica e também para a torcida, a sensação hoje é de alívio, é de dever cumprido para o embarque, para o embarque que vocês farão daqui um pouco para enfrentar o Santos na Baixada? Como eu acabei de falar aqui para o amigo que fez aqui, pergunta de início aí, acho que nem tanta pressão não, a gente precisava mesmo dos três pontos, para já ficar mais tranquilo também, no quesito de pontuação, em busca da classificação, para a gente permanecer sempre vivo, e pode ter certeza que vai dar também uma tranquilidade a mais para o grupo todo, para a gente embarcar amanhã e enfrentar o Santos lá na Vila. O Botafogo tem condição de enfrentar o Santos de igual para igual lá na Vila? Sim, acho que o futebol hoje não é bicho de sete cabeças mais não, são 11 contra 11 lá, e quem estiver mais bem concentrado e estiver mais bem preparado, vai acabar vencendo o jogo, então vai ser um jogo de detalhes, a gente vai ter que estar concentrado os 90 minutos lá, se a gente quiser buscar esses três pontos, e fé em Deus a gente vai sair de lá com resultado positivo. Para finalizar a minha parte, no próprio jogo de ontem, Marcão, a gente percebia assim, por mais que você esteja concentrado, às vezes o adversário tem medo, ele consegue furar e consegue chegar e quase marcar um gol. Eu percebi que em determinado momento você cobrou seus companheiros, posicionamento, não assintosamente, mas tentando conversar, puxar pelo brilho da pessoa que errou, para que fique concentrado na outra jogada, para que não erre. Você acha que agora já começa a introduzir nessa equipe, nesse grupo, aquele tal do grupo fechado, um cobrando o outro, um pelo outro, e no jogo contra o Santos, assim, 11 de lá e 11 de cá, nenhum dos 11 de lá tem que correr mais do que um de cá, todo mundo correr além do que os 11 de lá. Você acha que é por aí? Sim, com certeza isso que você falou aí, vem tudo a calhar, se encaixa perfeitamente na equipe da gente ali. Desde o início da pré-temporada lá, que a equipe já não é mais uma equipe, a gente já conversou ali, ali para a gente, ele é uma família, separar para analisar aqui, a gente passa mais tempo aqui com os companheiros de aqui em casa mesmo, com a própria família da gente. Então, vai ter momentos que vai ter a cobrança mesmo, seja da minha parte, seja da parte de qualquer outro atleta ali dentro e fora de campo, a gente vai estar sempre buscando o melhor, se for para cobrar, se for para xingar, se for para dar dura, a gente vai dar dura mesmo aí. Tem que só que ouvir, absorver as coisas boas e estar procurando fazer, porque a vitória vai ser para todo mundo, então tem que só escutar e fazer da melhor forma possível. Marcão, para fechar agora de vez, se liberar para o treino, você esteve muito perto de fazer um gol pelo Botafogo no jogo contra o São Vento, o Rodrigo Viana foi muito bem, saiu do seu pé e conseguiu fazer a defesa. Sei que você ficou sentindo bastante, ficou uma chance muito boa para você fazer esse gol. Não é a sua prioridade, que é a marcação, mas você está sempre também aparecendo na frente. É uma coisa que você também está buscando, esse gol com a camisa do Botafogo, também seria uma forma de premiar pelo seu esforço, junto com o Bileu, que vem formando aí uma boa dupla de volantes? Sim, claro que a prioridade da gente é mais evitar ali, mas na hora que aparecer a gente tem que jogar para dentro, sim. Seja eu ou o Bileu, que são os volantes ali, ou seja minhas águas, meus laterais ali, até o Nené, que se for possível também, se der para ele lá na área também, mas eu prefiro que ele fique lá no gol mesmo, está fazendo o papel dele bem demais ali. Mas se der, a gente tem que jogar para dentro, sim. Não pode deixar só a responsabilidade de balançar as redes só para o pessoal da frente lá, como também, tenho certeza que eles não deixam a responsabilidade só de marcar para a gente ali de trás. E aí Tchau!